É uma jornalista espanhola, ficou até hoje a minha grande amiga, comprou-me este quadro, está em Madrid, duas senhoras, hoje falamos dos nossos futuros netos e tal, e pronto, e lá está, é assim que as coisas acontecem, eu ganhei, não foi só a Elvira que ela chama-se Elvira, ganhei o Luca que é o marido e ganhei os filhos dela e os seus futuros netos e ela ganhou os meus.